oi gente eu sou a tata e hoje eu vim conversar com vocês sobre os cinco sinais físicos da atração esse vídeo é muito legal porque pode aplicar tanto pra saber se aquela pessoa que tu tá afim assim que tu gosta se aquela pessoa tá afim de ti também pra prestar atenção nesses indícios que eu vou falar ou pra saber se tu tá afim mesmo se tu gosta mesmo daquela pessoa que eu tenho muita gente me mandando perguntinhas lá no instagram inclusive se você não me segue segue lá pode falar comigo por direct é você fala muito tipo ai tá até eu tô sentindo alguma coisa mas eu não sei bem o que que é pela pessoa então esse vídeo vai te ajudar também e vem comigo e vamos para os indícios o primeiro indício você já sabe eu tenho certeza que é o coração acelera e acelera e às mais um pouco na verdade a culpa não é do coração a culpa é do cérebro cara quando tu vê alguém que tu tá apaixonado o cérebro começa a liberar noradrenalina aqui nessa fonte vai tá aqui na descrição diz este neurotransmissor estimula a nossa tomada de decisões possivelmente para conversar com uma pessoa certa enquanto isso nosso coraçãozinho que é viciado em adrenalina ele adora ele acelera mais rapidamente para bombear mais sangue para o corpo e rolar mais liberação de adrenalina no teu coração a culpa é da cabeça mal que louco outro sinal que eu acho que você também já conhece muito bem são as mãos mansuadas quando a gente fica com as mãos suadas quando a gente está nervoso né então tem muito a ver com o coração acelerado coração acelera o cérebro ativo a liberação de adrenalina aí o coração bate mais forte e faz circular mais sangue e aí tudo contribui para o teu corpo ver que está no estado de nervos literalmente e tua mão começa a suar normal observa na mãozinha do crush quando estiver falando com ele na próxima vez se ela não bem sequinha assim não seja tão nervoso em te ver né você pode ser o terceiro sinal é o tom de voz por muitos anos pesquisadores diziam que o risco a voz mais grave eram mais atraentes para as mulheres mas os últimos estudos dizem que não que não tem nada a ver que cada mulher prefere algum tom de voz e eu acredito nisso com toda a certeza do mundo só porque segundo o que eu já estudei que eu já aprendi o que eu sei dessa vida na área de relacionamento está tudo muito ligado às suas crenças então às vezes um tom de voz muito grave te remete a alguém muito chato alguém muito bravo alguma coisa assim então não é tão bom às vezes uma voz mais suave ou até mesmo aguda pode ativar coisinhas no seu cérebro que remete a pessoas legais ou alguém muito carinhoso alguém que seja legal para tudo te relacionar de acordo com as suas crenças enfim então não voz grave para homem não tem nada a ver com ser mais atraente para as mulheres apesar da maioria das pessoas pensarem assim assim como voz muito fina para a mulher não tem nada a ver esse negócio que mulheres de voz grave podem ser pouco atraentes é mentira também pelo mesmo motivo que acabei de falar dos homens tem tudo a ver com as crenças na cabeça mas eu tenho uma coisa muito interessante a respeito da voz que viram lá vocês que a gente tem um estudo recente que diz que nós mulheres quando estamos perto de alguém que a gente está apaixonado que a gente está interessada a gente tem de deixar um pouco mais aguda eu não sei porquê mas rolou esse estudo com várias mulheres e quando elas estavam perto das pessoas que elas eram apaixonadas elas dando uma agudada ela subiu um pouco o tom da voz então tu tá ali né na conversa e a mina tá falando que todo mundo num tom bem normal aí quando ela vai falar contigo ela dá aquela subidinha no tom eu ia ficar bem esperto em bem perto que você mulher não vê bandeira cara quando tu vê que tu tá subindo tom pensei para se controlar a amiga calma 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 dá para falar para a amiga também é minha a subiu muito bom tá dando muita bandeira que está apaixonada e também maneira aí contra a sua amiga e controla sua própria voz e fica de olho fica de olho na coxa e o quarto sinal são pupilas dilatadas esse não é muito legal é muito legal quanto assim conversando com a pessoa se tiver oportunidade de chegar mais pertinho dela um que tal um chega bem pertinho e dá uma olhadinha na pupila olhar no fundo do olho já é bom demais né já um ótimo começo eu sou olhar e perceber que a pessoa tá com a pupila dilatada bom é muito bom assim de ser muito bom então fica de olho nisso e o quinto e último sinal que aquela pessoa pode sim está interessada apaixonada com você é o espelhamento das ações tem um vídeo muito legal que fala sobre isso fala sobre pnl programação neurolinguística esse vídeo é muito massa sério eu comendo muito vale muito a pena vocês assistirem tá aqui parece um vídeo chato graça na língua mas não é muito massa assista eu falo um pouquinho sobre isso nele mas tanto aqui que espelhamento das ações é aquela coisa pessoa está mexendo no cabelo comércio também só cruzou o braço cruza também a pessoa de cruzou o braço de escuro também a pessoa tá tipo assim lá mexendo em alguma coisa no rosto e tudo mexe também então isso cria para o nosso cérebro uma identificação não só na hora da da conquista tá quando tá conversando com alguém ou quanto para uma entrevista de emprego por exemplo que tu quer passar confiança para a pessoa tenta fazer isso ativa é o cérebro da pessoa a passar confiança para ti então quando a gente tá apaixonado o negócio vai meio que automático entendeu o nosso cérebro ele sabe como ser esperto ele sabe como funcionar ele vê que a pessoa tá de tal jeito e a gente acaba espelhando isso cara sem querer essa troca de linguagem ela vai acontecendo não só na hora da paixão ali dizem que pessoas que se relacionam com muitos anos elas acabam pegando as mesmas manias físicas do mesmo jeito de mexer no cabelo mesmo jeito de se portar e tudo mais assim como aquela teoria que eu não sei se vocês já ouviram que casais que ficam juntos por muito tempo eles vão ficando mais parecidos você já ouviram isso é uma teoria de boa também dizer que minha filha você é parecido fisicamente vai casar e vai dar casamento já viu como eles são parecidos e já ouviram essa história aí de que casais que são parecidos vai casar vai dar casamento então tem um fundo de verdade sobre isso tudo então se eu fosse você tá aí né procurando alguém para ter um relacionamento longo e duradouro quem sabe não procura alguém que é mais parecido contigo quem sabe que tá afim daquela pessoa que eu tenho o avesso não é bem o caminho fez um vídeo sobre esses dias então tá no card aqui em cima antes que eu esqueça deixa eu perguntar se já baixou no app cara já baixou para receber conselhos dicas de como lidar como conquistar como terminar como chegar com beijar com tudo eu desenvolvi o aplicativo para te ajudar nisso tem certeza que você vai curtir é grátis tá aqui na descrição o link então é só clicar no primeiro link da descrição baixar e depois lá no meu instagram e contar beleza foi isso espero muito que vocês tenham gostado se você curtir esse vídeo vai gostar bem aqui não esquece de outros vídeos nessa playlist mas quer também se inscrever no canal clicando na minha cabecinha um beijo tchau